Sangue de gaúcho, velho sangue de bravô Sangue de gaúcho, ah, sempre teve seu valor Gaúcho, tu estás me ouvindo, sinta no sangue do rei Relembra teus velhos planos, de onde o sol tem de nascer Se és gaúcho da serra, ou se é flor de tempo fora Não te esqueças que é João Gaúcho, de onde o nino é no sol Não te esqueças que é o 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 sol Expo Jacutinga 2022 Uma feira que une o Alto Uruguai e que traz novidades Agradecer ao Poder Público Municipal por ter nos convidado para gravar o programa de TV Sangre Gaúcho Feira cheia, hoje a casa está cheia e eu quero agradecer o carinho com que nós fomos recebidos aqui em Jacutinga Expo Jacutinga 2022 Para você, um programa especial Mostrar a capacidade não somente da gestão da sua propriedade ou do empreendedor Mas também para que a comunidade regional conheça um pouco mais do que Jacutinga produz Um pouco mais do que Jacutinga pode oferecer Além, é claro, que a nossa feira tomou um patamar um pouco maior hoje E temos também expositores da região que vem aqui expor E isso também motiva ainda mais o nosso empreendedor local, motiva a nossa região A gente demonstrar o potencial E isso agrega muito, seja do ponto de vista dos negócios Prospectando negócios, fazendo negócios Mas também para estimular que outros venham também a desenvolver essas atividades E a nossa expo, como falaste, ela cresceu Hoje temos quase 200 expositores E um dado bem significativo é que é a oportunidade de mostrar a cara de Jacutinga Música Amém. 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 E movem lá, né? Então é muito lindo, uma organização excelente e todo mundo são, assim como é que eu vou lhe dizer, especiais de primeira, que nem a gente diz, né? Muito importante falar do Aras Areporã, nós que frequentamos o Aras, conhecemos lá, né? É um ambiente realmente muito bonito e eu vou dizer para vocês, está de parabéns aí a família Arioli por manter esta tradição, em especial a sequência. Agora depois do seu elo veio o Beto e agora do Beto, então com a Renata e com o Patrick Que vão dar continuidade e seus filhos com certeza manterão esse belo ar Também agradeço desde já o nome da família Arioli A gente foi muito bem recebido, as instalações muito boas Um agradecimento muito especial para nós com os nossos animais E a feira está tudo muito bonito e que cada vez continue assim o melhor Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, tá bom? Podem contar com a gente sempre que for possível e tivermos uma oportunidade de posição. Muito obrigado. Música Música Não dá mais Não dá mais Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Algumas suas roupas Pode ir embora que eu arranjo outro lugar Eu tô falando sério Expo Jacutinga 2022 O programa de TV Sangue de Gaúcho Sente feliz em estar aqui na Expo Jacutinga Poder mostrar pra você imagens Desta bela feira Parabéns aí mais uma vez ao prefeito Beto A Bordin em nome dele A toda a administração pública do município de Jacutinga Também a Câmara de Vereadores E todos os colaboradores do município aqui de Jacutinga Munícipes Se acompanha pela Acompanha pela rede social Obrigado sempre pelo carinho Que você compartilha Que você compartilha Música Então é um momento de muita alegria E a feira está sendo um sucesso Está superando as nossas expectativas Os shows estão contando com um grande número de público O que nos deixa muito alegres Porque a gente nota que o nosso trabalho Nosso empenho está tendo resultados Então isso é um motivo de muita alegria Estamos muito animadas e muito felizes Música 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 Tiago, o que que nós temos aqui no pavilhão dos animais E o que que tu estás mostrando para o nosso telespectador Boa tarde, tudo certo com o senhor O seguinte, nós trouxemos hoje para a feira O girleiteiro O girleiteiro é uma novidade, né Eu sou criador do município de Cruzaltense Mas não é a primeira feira que eu exponho aqui, tá Então trouxe mais uma vez Eu crio o girleiteiro pelo qual o motivo? Uma que é um gado mais dócil Pode dar uma olhada nesse animal aqui, tá A questão da produção de leite, tá Ele produz o leite a dois a dois É um leite mais existível, tá Para o ser humano, né E para quem é tolerante à lactose, tá E questão da conversão alimentar também, né A conversão alimentar é um gado que se adapta muito fácil, né Muito dócil Então assim, fomos convidados pelo pessoal da feira E a gente agradece, tá Por eles terem nos convidados mais uma vez Não é a primeira vez que a gente participa, tá Então fico muito obrigado a eles, né E com certeza estaremos aí na próxima feira Prestigiando o evento deles de novo com isso Tá aí, estamos aqui no pavilhão dos animais Vamos mostrar imagens dos animais que aqui estão sendo expostos Parabéns aí a Prefeitura Municipal de Jacutinga Por convidar as pessoas de outros municípios, né O Alto Uruguai muito bem representado aqui em Jacutinga E eu vou dizer para vocês Como é bom chegar numa feira da região do Alto Uruguai E encontrar gados de qualidade Quer dizer, um gado que é trabalhado para cada um na sua finalidade Aqui no caso, o gado leiteiro Obrigado por você estar fazendo parte do nosso programa E voltamos com mais imagens já já Expo Jacutinga 2022 Estamos aqui com o engenheiro florestal Roberto Magnus Ferron Presidente do Rotary Club Erechim Que também está visitando a feira em Jacutinga Ele que tem a esposa da Ana Beatriz Que é aqui de Jacutinga E está fazendo uma visita para os seus familiares E também está olhando a feira Roberto, como é que está a feira? O que você acha hoje da feira de Jacutinga? Qual é a importância dela para a região do Alto Uruguai? Primeiramente uma saudação a todos, né Realmente é muito importante essas feiras Porque mostram a pujança do município, da região Ainda mais agora com o agronegócio em alta E aqui basicamente é uma feira agrícola, pecuária De serviços também Mas o Betão, nosso prefeito Betão aí, amigo Está de parabéns Porque sempre as feiras aqui foram feiras boas Pena um pouco o tempo, né Atrapalhar, mas mesmo assim Eu acho que faz parte Então essas feiras são importantes realmente Para mostrar a pujança do agronegócio brasileiro Novos equipamentos, novas tecnologias Novos maquinários E o pessoal aqui que é Os municípios da região são eminentemente agrícolas O pessoal vem e aproveita, né Sempre vai aprender alguma coisa a mais Está aí, Roberto Magros Ferron Que está nos dando a honra hoje de participar Do nosso programa Expo Jacuting 2022 Voltamos daqui a pouquinho Vamos em mais atrações Música Música Vamos acelerar Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a minha vida se tirando Vem, vem, forte É o macio negro Atrás da loja É o macio negro Atrás da loja Pra quando eu acertei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da loja É uma Life É uma ciumeira atrás da loja E um 코�ná Não ficar aceitando É uma ciumeira atrás da loja É uma ciumeira atrás da loja E uma ciumeira atrás da loja Perco Que guerras e chamadas Que lá a caralho Tomou a menina do povo, fez um garminho Eeeeell, da redção É pra mim! Aí depois, pessoal sabe, só um recorrecinho Vai lá Eu sou do sul É só olhar pra Eu sou do sul Música Nós somos do Sul! Música 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 Remando no barquinho Remando, remando Remando! Alô moçada! Vamos dançar! Um, dois, três! Música Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Vamos remar! Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando, vamos assim vai! Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudades Não há coração que não chora Eu vivo fazendo pedido Pra maré que te levou E quem te aprendiza agora vai dizer? Eu! Como as duas vão pulsar Quero ver todo mundo pra lá e pegar pra gente Vem! Marro! 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 Pós-graduação Uri Erixim Viva aqui seu novo mundo Presencial ou 100% EAD Inscrições abertas Uricer.edu.br Barra pós Pós-graduação Uri O conhecimento muda sua vida Música 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 Legenda Adriana Zanotto Meu nome é Exídio, sou diretor da Plax Metal. Nós estamos inseridos na comunidade de Erechim há mais de 35 anos. Nós temos hoje mais de 500 colaboradores que fazem parte da empresa Plax Metal e nós temos orgulho de fazer parte da história de Erechim. Trabalhamos com cadeiras corporativas, onde atendemos todo o território nacional e alguns países da América Latina, imóveis escolares. Nós entendemos que para ter produtos competitivos e com boa qualidade e bom preço para o mercado, nós temos que trabalhar com as pessoas, com nossos colaboradores, para que eles consigam, juntamente com a empresa, acompanhar essa nova tendência do mercado e as novas tecnologias que vão surgindo no mundo. Nós da família Plax Metal temos orgulho de fazer parte da história de Erechim. Parabéns pelos seus 104 anos. Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Está no Master? Está em casa. Há mais de 20 anos no mercado, com suas amplas instalações em Erechim, Rio Grande do Sul. Raça Campeira, a encilha completa para o seu cavalo, a pilxa para peões e prendas desde o recém-nascido ao Chiru. Fábrica própria de botas, botinas e chinelos campeiros. Belíssimos tapetes em couro, artigos para presente, creme e graxo, garantia de vida longa para artigos em couro. Raça Campeira, qualidade e tradição. Vem pra cá, Ti! Sangue de gaúcho Velho sangue de bravô